A Assembleia Legislativa sediou na manhã desta sexta-feira, no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright, uma audiência pública para discutir o atual cenário da população de rua em Santa Catarina e de possíveis violações sofridas por essas pessoas. A audiência pública de proposição do deputado Marco José de Abreu, o marquito do PSOL, surgiu após o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do governo federal receber denúncias sobre violações aos direitos humanos da população em situação de rua em diversos municípios do estado de Santa Catarina. A mesa de discussão foi composta por movimentos sociais, membros do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério Público de Santa Catarina. Alguns encaminhamentos foram tirados daqui, uma das questões principais é discutir um programa de moradia, então a Pastoral da Rua, da população de rua, trouxe o debate sobre o programa House First, que é Minha Casa Primeira ou Uma Casa Primeira, como uma estratégia das pessoas saírem da rua, mas terem uma habitação para começar seu processo de resocialização, de reconstrução de trabalho, emprego e renda. Também foi tratada aqui a questão de discutir com muita seriedade um sistema de informação estadual sobre a população de rua, na sua perspectiva mais ampla, e principalmente o cumprimento de leis federais e de regulamentação federal na atuação para o fortalecimento do SUAS, do SUS, da RAPS e também da política de moradia. Além disso, outro tema debatido foi o crescimento da pauta da internação compulsória e a remoção forçada dessa população das ruas em Santa Catarina. A passagem do Conselho Nacional dos Direitos Humanos foi finalizada nesta sexta-feira e visitou quatro cidades, Florianópolis, Palhoça, Criciúma e Balneário Camboriú, para apurar tais violações. O nosso objetivo é que o Estado consiga garantir o mínimo de direito que garanta a dignidade, a humanidade, a individualidade dessas pessoas e que elas não sejam criminalizadas e nem estigmatizadas, que é justamente esses muros, esses bloqueios que dificultam o acesso dela ao retorno, ao convívio em comunidade e em sociedade.